Entra, seu cachorro! Sai, ô! E sem querer! E sem querer, querendo! Perdi o controle! Tá bonito, né, Jonathan? Como que deu? Viesse mais cedo só pra ficar jogando? Mas é um folgadinho, velho! Queria trabalhar? Pô, cê tá me incomodando, meu! Cara, vamo trabalhar, mano! Pô, deixa eu jogar pra mim aí! Caralho, que massa, velho! Queria trabalhar pra quê, velho? Puta merda! Pô, fazer um drift! Olha essa adentro! Que que é isso aí, porra? Meu Deus, cara, o que que é isso, velho? Lugar de trabalho, cês tão aqui jogando, velho! Meu, calma, tudo quanto é coisa! Ninguém quer mais trabalhar! Bonito aqui, ó! Tava em cima do carrinho, que é pra botar areia! Já tem que ter um metro ponto aí, porra! Vamo! Falei que cê tá caralho! Cês não querem mais saber de nada! Tô vendo que tá virando uma bagunça mesmo, né? Vai! Bora, velho! Vai fora você, meu! Pô, vai cicatar, ô bamba! Vamo, vamo! Não tô fazendo nada ilícito aqui! Olha, bateu no pote! Encontrei mulher ali, ó! Caralho! Pô, Jorg, faz um drift aqui! Tô trazendo um controle pra vocês, ó! Troca de taca! Aqui, ó! Controle, ó! Esse controle aqui, ó! Esse aqui aqui, ó! Depois, cara! Vamo, vamo, velho! Aqui, ó! Jack, aqui, ó! Jorg, troca esse controle! Vamo, vamo, vamo! Troca esse controle! Troca esse controle! Vamo, vamo! Pausa essa merda aí! Não, velho! Eu, cara! Eu, cara! Eu já falei que pra não escavar, velho! Isso já tem que ter um metro aí! Joguinho! Joguinho! Não vão jogar! Meu Deus! Quem quer saber mais escavar, velho? Tô ficando doido já! Não fica bravo! Pô, não! Não fica bravo, velho! Deixa eu passar aí! O que que tu vai mexer aí? Tô ficando doido já, cara! Cês não querem mais saber trabalhar! Tropa de bagaço! Não viaja, mano! Estão fora da casinha! Ô, viado! Vai queimar a TV! Ô, bomba! Ô, bomba não! Vamo trabalhar, pô! Ô, bomba! Não jogue lá, porra! Bora, velho! Paz! Eu vou jogar, pô! Cês vão escavar ou não vão? Eu vou, pô! Vamos! Tira aquela merda, aquela meia, só lá, então! Mas vão tirar já, pô! Tá calhado? Tá calhado! Eu vou jogar essa merda! Já vou acabar com esse negócio, esse celular aqui, ó! Que é isso aqui que tá arrumando caminho de você! Que camada de vergonha! Ah, não pode dar na jogada de alguém, cara! É o pitizinho, agora! É o pitizinho! Beleza! Tem que tomar banho, pô, pô! Ele tomou um bagunho aqui, quase! Agora eu sou o patrão e tenho que ficar levando mijada de uns erros só porque é da lei! Ah! Pelo amor de Deus! Não, agora eu não vou fazer mais nada mesmo, né? Mas fica, deixa assim, ele nem sabe isso! Não vai ter que ter nota, cara! Não é! Entendeu? Só porque é da lei vai chegar pisando no cara agora, cara! Pelo amor de Deus! Eu joguei essa merda! Eu jogo mesmo, eu sou doido! Que que deu, pô! Já joguei essa merda! Jogou aonde? Tá lá na capoeira! Não fez isso, Obama! Vai lá ver! Filma lá, ó! Se eu não joguei! Pergunta ali pro Giovanni! Pô, jogou a TV, velho! Filha da mãe aqui! Onde é que tá a televisão? Lá embaixo lá, ó! Joga aonde, Obama? Vamos! Caralho, velho! Tá quebrando tudo lá, mano! Ô, eu quero salha de palhaça, Obama! Segura aí! Segura aí, George! Segura aí! Faz aí! Tu não vem, Jack! Tu não vem! Se alguém sabe jogar joguinho agora! Ei, vocês param com essas merda aí, cara! Para não! Despreia ali! Fica atrás! Calma! Vem cá, velho! Segura, segura, George! Tu não vem, tá? Volta o tamanho, George! Solta! 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 Vamos trabalhar ou não volta? Claro! Cuidado aí! Jack! Jack! Tu não vem, velho! Tu não vem, cara! Falha! Vai ter volta! Vai ter volta! Vai ter volta, nada! Vai ter volta! Vai ter volta ou na volta? A roda vai ter... Bora ver você! Vai ter, mano! Bom, galera! Tive que sair as pressas ali da caverna, né? Parece que o Obama tá tomando conta de tudo! O Thiago deixou ele... Não sei, mano! Cabeça ali! Eu perdi a voz ali, cara! Tive que sair as pressas ali, que se não acabou... Viu? Ó o Avatar vindo ali! Ó, Avatar! Meu Deus do céu! Vamos vazar! Deixa abaixo isso aí! Hã? Deixa abaixo isso aí, cara! O que? Esperar o Thiago chegar e eu vou conversar com ele! Não, mano! Vamos lá! Eu não vou ali pra... Ficar brigando? Pelo amor deus! Tá, velho! Não adianta, mano! Não adianta ficar brigando, velho! Vamos lá embaixo do terrão! É, eu vou falar com o Thiago, cara! Tá no grau, sei lá! Ah, tá no grau! Tá no grau! Tá no grau! Pelo amor deus! Pelo amor deus! Olha, é só pra rir, cara! Tem que rir pra não chorar! O conteúdo tá esc... O conteúdo tá escasso! Eu vou botar de dentro na cara do Thiago! Tá louco, mano! Me tratou como um Zé Ruela, cara! Eu querendo jogar um game! Ô! Eu vou falar com o Thiago hoje, cara! Vou resolver essa parada na bala! Já era! Pega a quadrada lá! Vamos pegar esse Obama e enterrar ele, mano! É? Apaga ele e enterra ele! Que que é isso na mochila aí? Mano! Esse aqui é o drone, velho! Ah, é? Ah, tive uma ideia, cara! Vem comigo! A ideia de hoje é o seguinte, galera! Eu tô com o drone do Avatar aqui, ó! O meu drone tá quebrado! Então por isso que eu não tô trazendo mais conteúdo de drone, né? Não tô filmando mais a minha mini lancha! Sempre eu filmava, né? Com o meu drone! Mas eu tô aí com o intuito já de comprar! Porém que agora aumentou tudo o preço, né, cara! Um dronezinho desse aqui usado, acho que conta por 6 mil reais! Tá bem caro! Na época eu comprei 3,300 o meu! Resumindo, família! Eu vou tentar gravar o máximo possível com o drone! Vou até lá na caverna, né? Tô com uma distância bem razoável daqui! E a gente vai filmar tudo pra vocês! E eu vou entregar tudo em mãos do Thiago! Tudo em... É... Em filmagem bruta! Não sei se é assim que fala! Então, vou ligar o drone aqui! Consegui, galera! Conectar o drone aqui, ó! A... Sincronizei já essa câmera com a câmera do... Do drone ali! E eu vou fazer uma exploração aqui no sítio do Thiago! Primeiramente eu vou lá na caverna! Vou mostrar tudo o que tá acontecendo lá, né? É um fiasco, né, mano? Pelo amor deus! Segura fora esse drone aí, Avatar! Vamo lá, galera! Vou deixar só a imagem do drone aí! E vai narrando aqui, fechou? Ó, Avatar! Chega mais perto aí! Apesar que você é muito grande, né, mano? Vamo lá com o dronezinho ali, galera! Ó, não tem muito... Deixa eu só dar uma diminuída na luz aqui! Eu tô com as duas caminhonetes hoje, né? Tá caminhonete do... Do Jorge hoje! Vamo tentar chegar aqui! Ó, já... Eu vou trabalhar no Zoom, tá, família? Pra mim não precisar chegar muito perto lá... Ó, parece que quem tá sentado ali! É o Obama tá sentado? Ó, o Obama tá sentado, ó... É, o Bob tá de pé, ó... Já deu, ó... Ó o patrocinado... Ih, caraca, velho! Pô, deu na cara dele, né, mano? Deu de dedo na cara dele, velho! Olha que palhaçada, galera! Isso, ó! O patrocinador não sabe nem o que faz ali, ó! Pois é, e fazer tudo isso na frente do patrocinador, tá louco, mano? Mano, você não tem noção, galera! Só de equipamento ali a gente ganhou mais de 5 mil, tá ligado, galera? Então é um fiasco que ele tá fazendo, cara! Ó, jogando... Nossa, mano! Olha que palhação, velho! Pô, galera! Que foda! Caraca, mano! Porra, essa, velho! Porra, dando pa... Pazada, olha lá, mano! Meu Deus, que briga feia, né? Tá louco! Mas você briga de... Cego? Posta de cena! Meu Deus do céu, cara! Que... Que... Que atores mais bosta esses aí, né, cara? Bichos que me perdoem! Ô, botou até o patrocinador pra cavar ali, cara! Nossa, mano! Que vacilo, velho! Meu Deus do céu! O cara vem patrocinar a gente e o cara tem que trabalhar! Nós estamos se afundando no conteúdo! Meu, mano! Que palhaçada, velho! Pô, cadê o Thiago que não vem... Vem ajudar nós, cara! Pelo amor deus! Não, mano! Tem que mandar tudo isso pro Thiago, velho! Tem que mostrar! E ele é folgado, ó! Ele vai sentar ali e ficar de boa! Deixar os caras se foder trabalhar, ó! Bem de bosta! Meu Deus do céu, cara! Olha! Ah, não dá pra entender nada, né, mano! Que atorzarinha de bosta, né, cara! Eu queria ouvir o que eles estavam falando, mano! Ele é careca, mano! Por isso que ele é assim! Por isso que ele tá com armado? Sim! Ele tá com armado do Thiago! Porque o Thiago liberou tudo pra ele, né? Eles estão com uma sociedade ali de empresas! Ah, é? Porque o fiscal, né? O Obama tá fiscalizando muito, galera! E o Thiago, como tem o sítio aí, né, mano? Aí ele optou, né? Por fazer a sociedade com o Obama pra não ter treta! Resumindo, galera! Essa aqui é a nossa caverna! Nosso conteúdo, tá ligado? Tamo aí a uns 12 metros de profundidade! Tamo evoluindo aos poucos, galera! Antigamente a gente vinha a pé, né? Hoje em dia, ó! Tamo 24 por 4 já! Olha a minha caminete perto da do... Gigantona! Da do Jorge! Virou em nada a caminete dele, né, cara? Olha só, família! Painel solar instalado aqui, ó! O Obama tá sentado aqui, ó! Isso aqui é dois mini painel solares Que mandam... É... Tem dois refletores na frente da caverna, né? Isso ali transmite a luz pra nós ali! E temos um painelzão grande ali, ó! Ah, o Obama, meu Deus, cara! Que que ele tá falando? Toda hora, cara! Mano, não é ele correndo, né? Parece que ele levou um tiro, né? Será que ele levou um tiro? Eu vou tentar entrar... Olha que palhaçada, mano! Que porra é essa? Ó! Olha que doideira é essa, mano! Meu! Tô com medo de bater teu drone! Não, acho que não tem nada aí pra bater! Olha a TV que tá ali jogada, mano! Ali, galera! A TV, ó! É aí que ele jogou, então! Uhum! A televisão ali, ó! TV caída ali, entendeu? Galera, tem altas paradas loucas, mano! Tá no meio do mapa, hein? Olha lá! O Bob saiu pelado, cara! O Bob saiu pelado, velho! Olha ali! Abaixa um pouco aqui! Olha lá! Jogou o Bob lá pra baixo! Que merda, cara! O Bob foi... Deu uma morrida ali, ó! Caraca, velho! Ai, que merda! Foi pra lá no ninho das cobras! Caralho, mano! Ó o Bob ali, velho! Caraca! O Bob já era, galera! Foi dessa pra melhor! Meu Deus do céu! Que Deus abençoe! Meu, e dá pra escutar aqui a griteira, galera! Tá batendo no George também! Ô, mas dá pra escutar aqui o áudio, viado! Não ajuda! Quer vir? Olha lá, galera! Vamos! Fica aqui! Meu Deus! Ele tá gritando, cara! Vamos! Meu Deus do céu, galera! Vamos! Ô, que palhaçada! Escuta! 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 Ué! Se eu tivesse que a minha airsoft via lá, galera! Galera, eu vou fazer o seguinte! Eu vou lá no sítio do Thiago e vou pegar a espingarda dele! Ô, deixa comigo, mano! Volta com esse drone aí! O que que o Jonathan tá armado, cara? Que bicho louco! Onde você vai com esse negócio aí, cara? Onde você vai? Espera aí! Espera aí! Espera aí! Meu Deus, mano! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Quero mais essa vida! Meu Deus! Quero o Obama! Tô roubando de tudo! Nossa, mano! Olha isso! Mano! Esquece! Eu vou resolver isso agora! Vai, Jonathan! Não, mano! Essa aí é a palhaçada! Não, mano! Tem que pegar esse cara logo, velho! Olha lá o que que fez pro Piau! Ele tá traumatizado, cara! Pelo amor de Deus! Agora não vai se afundar, velho! Ele nunca mais vai trabalhar, mano! Vou botar essa espingara na cara do Obama! Tá, mano! Mas cuidado! Meu Deus do céu! Cuidado aí, mano! É pra cá o Obama! Tu é homem o Obama! Mas ele tava armado antes, tá? Tu espera aí! Ele tá armado, porra! Vou pegar tudo, mano! Tu não vem não! Tu não vem não, tá? Tu não vem não, tá? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O Thiago me deixou sob controle disso! Dá mais um na cabeça! Vai dar na cara! Só o tiro no pé! Pera aí no pé de boa! Bom, galera! É o seguinte! Eu nem sabia que o Thiago tinha isso aqui, cara! Da hora isso aí, né, cara? Olha que espingardinha legal! Você quer aquela depressão? Tu entrou na brincadeira? Oh! Tem que ser, né? Meu Deus do céu! Faz parte, né? Ô, Obama! Tá gostoso de cair, né? Posso parar a atuação? Posso botar isso aí no Obama? Pode! Foi um tiro na testa, um no pé e outro no umbigo! Meu Deus do céu! Bom, galera! Seguinte! Vamos começar mesmo a sério, trabalhar, porque o dia hoje tá pra chuva, cara aí! Se nós não se esmerar pra vida, nós não vamos pra frente do nosso projeto aqui! Então, ó, os moleques chegaram agora, trouxeram uma coquinha pra nós, ó! Olha que da hora! Mangoguinha! Tem mais um pãozinho aqui! Ó, mano! Rego! Ó! Estoura essa coca aqui pra nós! Daquela forma que cê sabe! Vai, Jordan! Se quebrar a alopada! Como é quebrar? Ipi! Acertou no olho do Jag! Acertou no olho dele! Acertou pra luz! Acertou no teu olho também? É! Acertou nos teus olhos também? Acertou nos dois olhos! Hum! Esse foi aquele tiro que o Jonathan me deu! Olha aí, Obama! Tô atordoado ainda! Olha ali aquele da perna, cara! Olha lá que perigo! O Obama tá com uma meia canela hoje! Aham! É! Ah, cê! Eu gostei! Foi do tênis do Jonathan! O que que é esse tênis? Puta, velho! Nem ele sabe! É o seu lá em casa? A patrocinadora... Nem ele sabe! É teu, Jorge! Cara, que tênis apertado, velho! É mesmo? Meu Deus! Pô, rapazes! Cadê o Thiago, velho? Sabe quem tá com vergonha dos últimos vídeos que ele apareceu lá no meu canal? Bota um gole aqui! Eu acho que sim! Ele não quer mais aparecer! Pô, ele tacou fogo na moto, né, velho? Rapaz! Cês acompanharam lá? Nossos vídeos passados aí que foi pesado, mano! Pesado! Ô Jorge, bate duas palmas! Aqui, ó! Aqui, ó! Tu não vai perder isso aqui, Jonathan? É ele mesmo! Vem cá! Vem cá! Tem que ser aqui dentro da caverna! Vem cá! Ah, é que tem isso aí agora! Aqui, ó! Porra! Mas como é isso? Ó, ó! Pode desligar, ó! Não! Tem controle aí! Ó dentro aqui! Como assim, velho? Caralho! Doideiro, né? Mas velho é louco! Família, o Thiago tá vindo aí! Vamo ver qual que é as ideias dele pra hoje! Tamo meio que tardizão já, né? Não tem muito o que fazer! Ah, tô! Pega a arma lá! Vamo enquadrar ele! Vamo zoar ele aqui, ó! Aqui, ó! Tem uma arma aqui, ó! Eu vou ficar no marco! Todo mundo se esconde! Quem que a gente vai ficar com essa aqui? Vem aqui! Todo mundo se esconde! Olha que o Obama! Tá vindo já? Se esconde, se esconde, se esconde! Vamo pegar ele de cheiro! Vamo chegar, ó! Vamo chegar igual o assaltante! Se esconde, pô! Se esconde, Jorge! Se esconde, Jorge! Se esconde, se esconde! Tá vindo! Não deixa ele ver! Não deixa ele ouvir! Não deixa ele ouvir! Sai daí, avatar! Um, dois, três! Ainda não! Ainda não! Fica! Para! Para, pô! Perdeu! 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 Vou desembarcar! Vou desembarcar! Desembarga! Ó, o asfalto! Tem vendo que nós já roubamos a televisão, né? Isso é o asfalto! Qual que é o próximo? Travota a TV! Ó, Thiago, esse assalto foi uma bota! Ó, o que que é aquele machadinha lá? Ó, uma marreta ali! Ó, eu tiro! Tô com uma metralhadora e o cara com uma machadinha! Oi? É verdade! Passou por cima na moto! Passou? Que legal! Que legal! Oi, tá vazando toda a gasolina! Não, eu fechei! Ô, Thiago, velho! Deixa eu conversar com você um pouquinho! O que que vamos fazer hoje de bom? Só escavar? Eu tava trabalhando igual um condenado agora que eu acabei, mano! Pô, eu vi! Já era pra mim que tá aqui há tempo! Pô, será que só escavamos hoje e nada mais? Não é! Tem jeito de fazer, né? Acho que ia fazer um café! É! No fogão a lenha! É o certo! Será que nós se afundemos nesse conteúdo aqui? O Eduardo trouxe o pinhão! Trouxe o pinhão! Trouxe o pinhão! Aí sim! E sabe o que eu tava pensando? Ah! Fazer um quentão, velho! Um quentão? Mas como é que é isso? Então, nós falamos lá pras meninas lá, elas falaram que é fácil! É só açúcar, vinho, cachaça e... como é que é, mano? Cravo! 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 Cravo, canela! Ô, mano, e os últimos vídeos, cara? Meu, que loucura, né? Meu Deus! Tá louco! Cadê a moto? A moto tá lá embaixo, mas tá funcionando ainda! Depois eu vou lá ver ela! Tá virada em frangalha! Deve tá! Vou lá buscar as motinhas! Família, então eu vou fazer o seguinte! Eu vou filmar mais um conteúdo pra vocês! Eu vou trabalhar ali na caverna, não tem muito o que fazer mesmo! Realmente, galera, assim, tamo enjoado um pouquinho já, né? Eu vou dar uma inovada essa semana aí! Trazer um conteúdo diferente! Eu vou tá viajando, vou fazer alguma coisa assim! E pra até nós não enjoar, velho! Sabe? A gente vem, às vezes, escavar meio sem vontade! E vazou toda a gasolina! Ai! Meu Deus do céu! Bom, família! Espero que vocês tenham gostado aí! Fizeram uma novelinha! Fizeram um negócio legal aí! Legal! Ficou uma bosta, né? É o que tem pra hoje! Deixa o seu like! Se inscreve no canal! Ajuda nós aí a bater 3 milhões de inscritos, né? Eu vou lembrar vocês aí que tá rolando um sorteio no meu perfil aqui, ó! Vai tá na descrição! Playstation 5, Cadeira Game e Headset! Pensa em uns prêmios top, Avatar! Mano, eu vou ganhar isso aí já! Cê tá participando? Tô! Então fechou, família! É de graça, tá ligado? Cê só precisa marcar um amigo seu e seguir todos os patrocinadores! Que não é muito! Eu acho que é 30 patrocinadores, se não for mais! Eu não lembro muito bem! É só seguir lá tudo certinho! Eu vou tá sorteando daqui uns 15 dias! É, 15 dias! Será 15 dias? Acho que tá lá na descrição! É, eu não tô lembrado o dia! Mas tá na descrição! Lê lá, galera! Que vai ter o dia certinho que eu vou tá sorteando pra vocês! Vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos vocês! Se vocês querem acompanhar o próximo conteúdo que vai sair às 6 horas! É escavando! Não é nada demais! Não vai acontecer nada! Então, se você quer assistir e perder seu tempo! Pode assistir! Fechou? Tamo junto! Valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!